Bom dia a todos. Hoje é dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira, né? Ótima semana pra nós. Vamos lá fazer o nosso devocional. Então, a nossa palavra nesta semana será Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para necessária edificação. Está em Efésios 4, 29. Então, temos que ter cuidado na forma de falarmos com as pessoas. Somente edificar qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa, né? Vamos lá para a nossa oração. Papai do céu, obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado, papai, pelo final de semana. Abençoa, Deus, todas as pessoas que estão aqui na sala de aula e aqueles também que não puderam estar por algum motivo. Papai do céu, agradeço pelos meus amigos, pela minha família, pelo meu lar. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá, então, iniciar a nossa aula. Página, ou, RAP, dia 30 do 9. Tá ok? Então, português, né? Leitura e interpretação de texto. Conforme estudamos na apostila, nas páginas 50 e 55, sobre o experimento científico, germinando sementes, respondo as questões. Questão 1. O que aconteceu com o pote com algodão e feijão que não recebeu água? O feijão não germinou. Questão número 2. O que aconteceu com o pote com algodão e feijão que receberam água? Germinou e cresceu vários pés de feijão. Questão número 3. Os textos que ensinam a fazer uma experiência chamam-se experiência científica. 4. Observe e leia várias vezes esse texto de experiência científica. Experiência pede feijão. Material. Um copinho plástico de café, um pedaço de algodão, dois ou três sementes de feijão. Como fazer? 1. Coloque as sementes de feijão no copinho plástico e cubra com algodão bem umedecido com água. 2. Deixe o copinho de preferência em algum lugar arejado e bem iluminado. 3. Não esqueça de umedecer o algodão todos os dias. 4. Depois de alguns dias, você verá o brotinho crescer, mas nunca esqueça de deixar bem molhadinho. Responda as questões. Questão 5. Qual o nome da experiência? Pé de feijão. 6. Quantos procedimentos é preciso fazer para concluir a experiência? Então, 1, 2, 3, 4 procedimentos. Questão 7. Diga com suas palavras qual será o resultado final dessa experiência acima que você acabou de ler. Então, palavras da professora. Depois de alguns dias, deixando o copo com as sementes à luz do sol e umedecido o algodão, nascerá o broto de feijão. O que aconteceu, né? O que aconteceu ali nessa experiência? Questão de matemática. Faça os cálculos abaixo. Então, são várias continhas de multiplicar. Várias delas estão repetidas para memorização. Cinco vezes o 2, 10. Três vezes o 2, 6. Oito vezes o 2, é 16. Dez vezes o 2, 20. Quatro vezes o 2, 8. Nove vezes o 2, 18. Duas vezes o 2, 4. Quatro vezes o 2, sete vezes o 2, 14. Zero vezes o 2, 0. Seis vezes o 2, 12. Um vezes o 2, 2. Cinco vezes o 2, 10. Oito vezes o 2, 16. Três vezes o 2, 6. Nove vezes o 2, 18. Sete vezes o 2, 14. Duas vezes o 0, 0. Duas vezes o 2, 4. Seis vezes o 2, 12. E quatro vezes o 2, 8. Número 2. Represente as multiplicações através de desenhos. Duas vezes 5, 10. Que foi representado aqui. No de baixo, duas vezes o 4, 8. Então, eu tenho duas bolinhas. Quatro desenhos em cada bolinha. Duas vezes o 4, 8. Uma vezes o 7, 7. Então, eu tenho uma bolinha. E dentro dessa bolinha, eu vou colocar sete bolinhas novamente. Cinco vezes o 1, 5. Então, eu tenho cinco bolinhas. Dentro dessas bolinhas, eu vou colocar cinco bolinhas dentro delas, né? Cinco vezes o 1, 5. Aqui do lado. Três vezes o 4 é igual a 12. Então, eu tenho três bolinhas vezes. Quatro bolinhas em cada um. Que vai dar o resultado de 12. Quatro vezes 2 é igual a 8. Então, eu tenho quatro círculos. E dentro desse círculo, eu vou colocar quatro bolinhas. Duas vezes o 0 é 0, né? Tenho dois círculos, mas eu não tenho nada em cada círculo. Então, é zero. Duas vezes o 0 é 0. Três vezes o 2 é 6. Então, eu tenho três círculos. Em cada círculo, eu vou colocar duas bolinhas. Então, três vezes o 2 é 6. Questão número 3. De acordo com a imagem, responda. A. Quantos são os grupos de morangos? Então, eu tenho quatro grupinhos de morango, né? A letra B. Quantos morangos há em cada grupo? Então, eu tenho um, dois, três morangos em cada grupinho. Letra C. Escreva a multiplicação que represente os morangos que aparecem na imagem ao lado. Então, eu tenho quatro grupos de morango vezes três morangos em cada grupo. Três vezes... Quatro vezes o 3, 12. Só um pouquinho, Yara. Pode falar. Tudo bem, Tito? Bom dia. Eu levantei a mão sem querer. Bom dia, Tito. Bom dia. O professor está fazendo a correção do rap, tá? Do dia 30 do 9. E daqui a pouquinho nós vamos pegar a apostila, página 68, tá? Bom dia, Emanuele. Correção do rap, do dia 30 do 9. E daqui a pouco, a apostila, página 68. Vamos para a questão número 4 de matemática, aulas programadas do dia 30 do 9. Na sala de aula, Daniela, de Daniela, há três fileiras de carteiras. Não tem no caderno? Com quatro cada uma. Quantas carteiras há na sala de aula? Então, eu representei, né? São quatro fileiras. Quatro mais quatro mais quatro, doze, né? Três fileiras, perdão. Com quatro cadeiras cada uma, conforme está no enunciado, tá? Ou três vezes o quatro, né? São três fileiras com quatro cadeiras em cada uma. Três vezes quatro, doze. Se vocês fizerem a contagem aqui do lado, vai dar a quantidade de doze. Ciências. Leia o texto e descubra alguns cuidados necessários com o nosso corpo. Então, o texto. Cuidando do corpo. Cuide bem da sua boca, de sua língua e dos seus dentes. Porque, se você não cuidar, pode sofrer, de repente, de problemas de saúde que prejudicam a gente. Toda a pele do seu corpo dá a ele proteção. Mas, para isso, todo dia, ela quer água e sabão. Pelos poros que há na pele, você pode transpirar. E, assim, as impurezas vai podendo eliminar. Número dois. Sobrei no texto os cuidados que devemos ter com o nosso corpo. E, depois, escreva esses cuidados. Então, cuidar bem da boca, da língua, dos dentes e de todo o seu corpo. Questão número três. Escreva em cada imagem o hábito de higiene que devemos ter para cuidarmos do nosso corpo. O primeiro, lavar as mãos. Tomar banho. O segundo. O terceiro, escovar os dentes. E o último aqui é, menininha. Comer alimentos saudáveis. Questão número quatro. Você vai precisar da apostila, página 185, para responder as questões. Questão A. Como é caracterizado o sedentarismo? Pessoas que não praticam atividades físicas. Letra B. O que o sedentarismo pode causar? Quais suas principais causas? O sedentarismo pode causar vários problemas da saúde, como doenças relacionadas à obesidade. Então, questão do dia 30 do nove. Todas estão corrigidas, tá? Quem não fez, vai lá, corrija. Depois assiste as aulas com todas as respostas, tá? Para verificar se está correta. Ok? Vamos lá na apostila, página 68. Onde nós estávamos fazendo atividades. Da número dois. Deixa eu só aumentar aqui para vocês, para vocês conseguirem ler juntamente com a professora. Então, observe os caminhos a seguir que levam o menino até o laboratório. Então, nós tínhamos uma regra que vamos observar. Pinte de azul o caminho com as imagens que possuem acento circunflexo. Então, todas as figuras, elas têm o nome, certo? Então, elas vão usar o acento agudo ou o acento circunflexo. Um caminho, todas essas imagens vão utilizar acento agudo. Por exemplo, lâmpada, ioiô, tênis, maiô, robô e ônibus. Todos eles utilizam o acento circunflexo. Então, vocês iam pintar esse caminho de azul. E o de amarelo, as imagens com acento agudo, né? Agudo, perdão. Então, é relógio, xícara, chapéu, régua, árvore e óculos. Esse, então, vocês iriam pintar de amarelo. E vocês iriam escrever aqui para mim todas essas palavras com acento agudo. Então, vamos lá. Primeiramente, agudo, relógio, né? Re-lógio. Depois, xícara. Próximo, chapéu. Todos eles têm o acento agudo na palavra. Depois, régua. O próximo, árvore. E a última, nós temos o óculos. Então, todas essas palavras estão no caminho do acento agudo. É o caminho de baixo aqui, deste menininho aqui, que ele chegará até o laboratório. E o acento circunflexo? Lâmpada. Lâmpada. O próximo. Yo-yo. Yo-yo. Próximo, tênis. O próximo. Maior. Depois, robô. E por último. O ônibus. Podem fazer a correção. Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Conseguiram realizar? Quem já fez, já terminou de copiar, dá um jóia na tela, assim que finalizar a atividade. Professora, eu não terminei. Não está finalizando. João. Tchau. Tchau. Vou aguardar mais um minutinho. Precisamos trabalhar um conteúdo novo. Obrigado. Pronto, gente. Vamos lá para a página 69. Vamos trabalhar sinônimos. Alguém saberia me dizer o que é sinônimos? Vamos lá. Sinônimos quer dizer palavras parecidas, né? Tem o mesmo sentido. Oi? Eu não terminei. Quem está falando comigo? Porque não está escrito o nome aqui. Agora é o João. Sim. Então vamos lá, João. Mais um pouquinho, então, para você fazer, tá? Vou deixar aqui. Falta muito? Era atividade de casa, essa atividade. Vamos lá. Nem muito, sabe? A professora vai começar o conteúdo novo, depois você finaliza, porque era atividade de casa, tá? Vamos lá, página 69, sinônimos. Então, sinônimos, quer dizer, são palavras que têm o mesmo sentido. Vamos ver alguns exemplos aqui. Leia as capas de livro a seguir. Ciência. Primeira, experiências. Então, ciências, né? Tem alguma coisa a ver com experiências. Então, vamos lá. Letra A. As capas apresentam quais elementos incomuns? Ciência, descobertos, teorias, experimentos divertidos, né? E aqui, minhas primeiras experiências. Então, trata de experiências, né? Experimentos. Então, é isso que eles têm em comum. Releia duas palavras presentes no título dos livros. Então, experimentos e experiências. Então, é a mesma coisa, porém, são escritas diferentes, mas tem o mesmo sentido, né? É a mesma coisa, experimento. O que é? É a experiência que você irá fazer, né? Então, marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. Elas apresentam significados semelhantes entre si? Ou elas apresentam significados diferentes entre si? É o número 1 ou é o número 2? Faz ali na tela. 1 ou 2? Tito, fala para mim. Eles têm significados semelhantes? Ou são significados diferentes? Aqui? Significados diferentes entre si? Não, não, ó. Lembra que eu falei o que é sinônimos? São palavras que têm o mesmo sentido, né? Experimento. Não é a mesma coisa que experiências? Então, elas são semelhantes, né? Então, é o primeiro quadradinho que vocês vão marcar um X. Olha, presta atenção nessa aqui, ó. Na explicação, ó. Palavras que apresentam o mesmo sentido ou sentidos semelhantes entre si são chamados de sinônimos. Vamos ver alguns exemplos de sinônimos aqui, ó. Alegria, felicidade. Então, a escrita é diferente, porém tem o mesmo sentido, calmo, tranquilo, caridade, bondade. E depois dos sinônimos, que têm o mesmo sentido ou sentidos semelhantes, nós temos o antônimos, que é diferente, né? Por exemplo, eu estou feliz, estou triste. Então, são duas frases diferentes, né? Então, são o antônimos. Vamos ler lá. Leia a sinopse de um livro. Três Noites de Medo, é o nome do título. Cecília acorda no meio da noite. Houve ruídos e com eles surgem os medos. Precisa vencê-los a qualquer custo. Enchendo-se de coragem, dirige-se àquela porta misteriosa. Abre-a e quem sabe os mistérios que se escondem na escuridão. Então, é um trechinho, né? Deste livro, Três Noites de Medo. E vocês vão responder a letra A e B. O que você imagina que Cecília pode encontrar ao abrir a porta? Releia duas palavras da sinopse. Então, é um resumo, né? Sinopse é resumo. Ó, medo e coragem. São palavras que têm o mesmo sentido ou têm um sentido diferente? Sentidos diferentes, né? É totalmente oposto. O medo dá coragem. Então, marque um X na alternativa correta sobre essas palavras. As palavras, elas apresentam significados contrários entre si? Ou elas apresentam significados semelhantes entre si? Entendeu, Tito? Agora, como que é? Entendi. Como que é? Qual que você vai marcar X? No primeiro ou no segundo? No primeiro. No primeiro. Isso. Então, eles têm o sentido, têm o significado contrário, né? Lá no primeiro, nos sinônimos, são significados semelhantes. No antônimos, significados diferentes, né? Contrários, como a gente acabou de ler aqui. Então, olha a explicação do antônimos aqui, ó. Palavras que apresentam sentido contrário entre si são chamados de antônimo. Para indicar antônimo algumas palavras, podemos acrescentar no início delas as partes IN, com N, ou IN, com M. Exemplo, perfeito, imperfeito, comum, incomum. São palavras que são contrárias a uma da outra, né? Vamos fazer as atividades agora na página 71. Vocês vão relacionar os pares de sinônimos, ó. Nós vamos trabalhar os sinônimos na atividade número 1 aqui, ó. Pitando com a mesma cor. Então, vocês vão ligar, né? Casa. É perguntar residência ou depois? Alice, responde para mim a número 1. Qual é o sentido? O mesmo sentido de casa. É perguntar residência ou depois? Residência. Isso mesmo, ó. Residência, né? Após. Perguntar ou depois? Tito, responde essa pra mim. Após. O mesmo sentido. Perguntar ou depois? Após, depois. Isso mesmo. João. Então, questionar. Qual é o outro sentido que eu posso fazer com uma outra palavra? Olha a questão. Perguntar. Questionar, perguntar. Isso mesmo. Agora, número 2. Contorne em cada quadro a palavra que não representa significado semelhante aos demais. Letra A. Doente, saudável, enfermo. Qual que é a palavra que não tem o mesmo sentido aqui nessas três? Doente, saudável, enfermo. Letra B. Ouvir, escutar, falar. Qual que não tem o mesmo sentido? Vocês vão circular essa palavra que não tem o mesmo sentido. Letra C. Cão, cachorro, felino. Número 3. Reescreva as frases, substituindo cada palavra em destaque por um antônimo. Então, a número 1 e 2 são sinônimos. E agora, número 3, nós vamos começar com o antônimo. Faça os ajustes necessários. A criança dormiu. Qual será a frase embaixo? A criança dormiu. Então, é diferente, né? Vamos lá. Eu vou fazer essa para vocês. A criança acordou. Esse é o antônimo, né? Ele estava dormindo e depois ele acordou. Letra B. A chuva está muito forte. Qual que é o contrário de forte? Letra C. Finalmente, comprei a bicicleta. O que que é? Depois que você compra, você... Não quer mais? O que que você faz? Você... Você doa a bicicleta. Dá para alguém? Não. Não é essa a finalidade da palavra. Quando vou... Finalmente, comprei a bicicleta. Por exemplo, se você tem uma bicicleta, né? Como está falando aqui. Você não gostou dela. Você comprou, mas não gostou. Você vai... Devolver. Não. Se você comprou, já passou do prazo. Comprei. O que que você faz com uma bicicleta que você não está utilizando, mas que ela está em bom estado de uso? O que que você faz? Alice, sabe me dizer? Não, não sei. Finalmente. Comprei. Comprei. Comprei a bicicleta. Finalmente. Um outro sentido. Uma outra palavra aqui. Diferente. É o contrário. Finalmente, vendi a bicicleta. Comprei, depois não quero mais. Eu vendi, né? São palavras contrárias, que tem o sentido contrário, gente. Por exemplo, na letra A. Ela não estava dormindo? Então, ela acordou. Número 4. Relacione os pares de antônimos. Delicado. É intolerante, impaciente ou indelicado? Tolerante. É intolerante, impaciente ou indelicado? Paciente. É intolerante, impaciente ou indelicado? Isso está fácil, né? Pode fazer, então, a letra número 2, 3 e 4, que nós já vamos corrigir. Qualquer dúvida pode perguntar. Temos alguns minutos de aula ainda. Tem dois minutos. Tem dois minutos. Quem disse que você tem? Você tem bastante minutos de aula. Temos alguns minutinhos de aula. Às 9 horas, a professora retorna com aula de matemática. Vamos lá. Questão 2, 3 e 4. Pode responder. Respondeu? Alguém respondeu o número 2 para a gente fazer a correção? Pode levantar a mão quem respondeu o número 2. Para a gente marcar a resposta aqui na apostila. Vamos lá. Alice, Tito, João, Emanuele. Conseguiram responder a questão número 2? São palavras que tem o significado semelhante e tem a terceira que não corresponde a nenhum. Consegui, professora. Oi? Delicado. Um delicado. Lá na número 2, você conseguiu fazer? Ah, tá. Eu achei que era a última. Não, é a número 2. Você vai contornar em cada quadro a palavra que não apresenta significado semelhante aos das demais. Então, nós temos três. Doente, saudável e enfermo. Qual que é a palavra que não é semelhante?